E aí E aí molequeira beleza Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo estamos aqui em um dash de novo molecada estamos aqui para mais uma localização do chur para nós avaliarmos aqui fazer um pequeno review aqui rapidinho das armas e itens que ele trouxe aqui armadura enfim vamos que vamos estou aqui com a minha formiga atômica porque esse capacete de arcano é muito esquisito mas enfim vamos que vamos aqui ver que o chur trouxe para nós beleza vamos que vamos aqui ver o que ele nos trouxe vamos ver aqui a gente sobe aqui menino que vamos falar aqui com cara de minhoca o Zé Ruela do Cornelius aí beleza vamos que vamos chega para lá MK 44 aqui é uma perna aqui de titã vamos ver aqui esteja em outro lugar esteja em outro lugar aumenta a duração da umbrada e aqui aumenta a quantidade de arma pesada que você pode carregar cara essa bota de de titã aqui que que chegou na segunda delícia se não me engano ela começou vim é cara tipo assim a duração da umbrada legal tipo o pessoal que joga com titã usa bastante principalmente no crisol isso aí é muito apelão que praticamente é um hit kill né basicamente é isso e dura duração da umbrada mas eu não vejo bastante vantagem e usá-la ela no lugar de outra exótica que poderia ser melhor do que ela entendeu caso vocês não tenha nenhuma exótica começando a jogar Destiny agora que eu tô vendo bastante gente nova entrando no Destiny muito bom isso e vocês compram porque porque tipo já um item exótico que vocês tem principalmente se vocês gostarem de fazer coleção igual eu faço beleza é caso contrário mano eu não acho tanta vantagem não se for só para comprar tem o item exótico de titã bem melhor do que esse daqui beleza Máscara do terceiro homem vamos que eu vou aqui é esse equipamento de caçador é bastante antiguinho já vem desde a primeira etapa aí do Destiny vamos dizer assim é ataque de dama de arco uso menos energia mesmo super da energia lá e aumenta a velocidade de corpo a corpo aumenta o poder de de defesa primidiana aqui vamos aqui e restaura toda a restaura a vida talvez você pega um órbito de luz para quem faz crota ainda é que tiver um ser ainda que faz crota para brincar alguma coisa do tipo que não tem muita necessidade ou se você tá chegando agora também no Destiny quer fazer o crota esse capacete é muito viável porque ele restaura a vida toda vez que você pega um órbito de luz e isso vai ajudar você muito principalmente no 30 que não tem cálice é no 33 desculpa então você vai ter que para restaurar sua vida você vai ter que usar algum item aí alguma habilidade para restaurar a sua vida e uma delas é você usar esse capacete aqui de caçador beleza ele é bem bacana não tem como ver aqui porque eu tô de arcano né como vocês sabem mas ele é bem legalzinho eu gosto desse capacete sim embora o meu que eu não esteja upado ainda 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 não está upado mas vamos que vamos aqui conforme possível a gente vai upando beleza agora aqui luz além da Nemesis é essa semana do churro já vou dar até um spoilerzinho básico aqui para vocês é o melhor equipamento que veio beleza é ele é um alfa loop como vocês estão vendo aqui que você é só se companheiros de caídos mais rápido e eles estão mais rápido a sua responsabilidade também gera obras adicionais é o companheiro da equipe cara é muito bom esse capacete é embora não seja o melhor o mais top de todos para você de de arcano mas é um dos melhores talvez seja em segundo lugar aí na minha opinião beleza é restaura de você pegar orb de luz também e aumenta a velocidade do corpo a corpo é ele é muito indicado quase essencial você jogar com ele aqui ele é muito muito bom cara não no crisol é e na realidade é mais mais efetivo vamos dizer assim no Osiris que ele ressuscita seus companheiros mais rápido caso vocês não tem aquele torço super mega pelão que deixa o pessoal cego de arcano é que é o torço novo aí do arcano é esse daqui é ótimo vocês jogarem Osiris com ele que você está os seus amigos muito mais rápido usando essa habilidade aqui que é o vigia da matilha beleza é todos alfa looping hoje eu falei para vocês em outros vídeos são muito bons para vocês comprarem para jogar Osiris beleza caso vocês não tem outro e mais apelão aí se possível controle universal como eu odeio escopeta quem joga de 12 ou tá aprendendo a jogar de 12 compre ela e se ferre com ela porque ele é uma das piores 12 para jogar pelo menos a opinião do pessoal que joga tá eu não jogo de 12 então eu não posso falar muito dela mas por ser uma exótica primária e blá 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 e comparado com outras 12 que são secundárias outras dois são bem melhor que ela vocês vão conseguir encontrar 12 muito melhor que nem exótica não é é então é ela é muito ruimzinha comparando aí com as outras 12 que são muito apelona beleza já com vocês que jogam com 12 no crisol tomara que o pegulinho de vocês caem beleza porque mano é muito chato velho velho muito chato eu odeio 12 eu odeio 12 mas fazer o o que vocês que jogam continuem jogando esse é o meu mimimi mas pega nada fragmento exótico aqui muito bacana para vocês o pare suas armas agora e chegarem aí as armas antigas vamos dizer assim a 42 42 o que moleque 365 nome nenhuma terra além aqui usei aqui o fragmento para o pala para 365 upada no máximo no máximo nenhuma terra além muito da hora beleza vou aqui para o próximo item aqui que ele tá trazendo aqui para gente é o torço vamos comprar um aqui para nós para nossa alegria só posso comprar um acho que eu tenho espaço para um mas beleza vamos lá ver o que que vai vir aqui para mim o felipe tarde aqui comigo quem mais está aqui é o henrique quioschi felipe tarde o vitinho 28 o joão vitor também tá ali ó não tá na pare mas provavelmente reconheceu aqui nós beleza um salve aí para todo mundo que está aqui comigo vamos aqui no meio do caminho a gente eu vou falar aqui para vocês eu fiz um vídeo sobre os clãs aí eu vou trazer outros também e vou trazer com aquela voz do mesmo jeito é alguns comentaram erroneamente aí que eu tava imitando o marechal rambo que também adiu muito trabalho dele o max é também falando que estava imitando os cara cara eu assisto vídeos no youtube faz muito tempo eu não tenho um canal faz muito tempo mas eu assisto vídeo faz muito tempo é eu não sei se eles vão admitir isso não sei né mas enfim cada um cada um mas eu vejo vídeos com essa voz eu assistia dois e dois canais muito bons por sinal muito bons mesmo brasileiros que já trazia esse tipo de vídeo com esse tipo de voz faz muito tempo é um deles é de um amigo meu tipo vou chamar ele de amigo porque converso com ele vira e mexe que é o 6tr ele não tá com o canal mais ativo tá lá meio que parado mas o canal dele é muito bom ele jogava battlefield 3 se eu não me engano na época e se eu não me engano ele jogava até playstation 3 que ele jogava eu tinha ele adicionado jogando junto com argentino grosso cara os caras da antiga mesmo que era o frango louco procura aí no canal dele no youtube que vocês vão ver que continua e que tinha essa mesma voz aí que o pessoal de hoje em dia também usa que é o frango louco e um dos mais conhecidos aí puta merda quem não conhecer é o zé graça que ele deve ter acho que uns 3 canais aí no youtube pra mais e ele é muito antigo no youtube um dos 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 primogênitos aí brasileiros que tem canal no youtube que é o zé graça dá uma procurada aí tem o zé graça gamer o zé graça que ele traz uns uns vídeos de 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 piadas até de chineses as logo meio louco assim tal mas o canal dele é muito foda muito top o cara é mano é muito da antiga e já fazia esse tipo de voz beleza é enfim não tava imitando max nem o marechal rambo talvez imitando aí o zé graça e o frango louco que eu admiro pra caramba embora o trabalho do 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 marechal aí e do max seja também muito bom beleza vamos aqui pegar aqui um aqui pegou um torso famboesa da sorte que bosta bem que eu podia pegar o item novo lá né velho puta merda eu vou desmontar esse demônio esse negócio aqui de raiva que é o famboesa da sorte tem outro aqui é o famboesa da sorte também que veio a churda semana passada mas beleza galerinha esse foi o vídeo de hoje no chup eu tenho gostado desculpa aí desabafo no finalzinho aí não é nem desabafo é porque mano se for dar um rage no canal se for dar uma crítica no canal tipo dá uma pesquisada dá uma pensada antes de comentar qualquer besteira beleza é dicas e comentários mesmo porque se for rage cara mas deixa que seja uma coisa construtiva que a gente pode aí melhorar o canal pra vocês ou pra mim mesmo que seja não importa mas que seja construtivo venha com críticas venha com 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 rage no canal não importa mas que deixe que seja uma coisa que vai melhorar entendeu que você vai ajudar o próximo e não ficar aí falando coisas que não sabem beleza esse foi o vídeo depois que tenham gostado do vídeo daquele lá que ele falou de se possível se inscreva no canal molecada valeu falou e fuuuuui eu sou 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 eu Obrigado.